As mudanças climáticas chegaram, o clima já mudou, isso não se trata mais de uma perspectiva de futuro. O que nós temos feito basicamente são três pontos básicos. Primeiro, aumento da reservação. Nós estamos construindo 20 reservatórios através da Sanasa para dar mais segurança hídrica nos pontos que a cidade observou, que a Sanasa observou que era necessário ter reservatório. Então são 20 reservatórios. Nós estamos num programa ousado de redução das perdas. Hoje Campinas está em torno de 19%, 20%, 19%, 20%, que é abaixo do que os organismos internacionais recomendam. E isso tem sido fruto de resultado de muito investimento. Nós estamos nos quatro anos do meu governo, falta ainda, se não me engano, uns cento e poucos quilômetros, trocando 450 quilômetros de rede de água com um sistema não destrutivo. Não tem mais aquelas valas imensas para trocar a rede de água. E isso está resultando na diminuição de perda. E isso está tudo bem. Então até aí. Legenda por Sônia Ruberti